Madrugada de sábado, bairro Santa Cruz. Uma mulher de 30 anos foi brutalmente violentada e teve os cabelos cortados com um facão após ser estuprada por dois homens que ainda estão sendo procurados pela polícia. A vítima desta brutal violência ainda é deficiente auditiva. Ela não ouve e nem fala. As primeiras informações dão conta de que a vítima estava em um bar da região, acompanhada por um casal de amigos, e durante a madrugada saiu na companhia de dois homens, que seriam os criminosos em questão. Na 16ª Delegacia Regional da cidade, quem recebeu o caso foi o delegado plantonista Tiago Cavalcante. Em depoimento colhido, a vítima disse que quando chegou à casa de um dos criminosos, foi forçada a manter relações sexuais com ambos. Ainda em depoimento, a mulher disse que resistiu à tentativa. Só que os dois homens amarraram as mãos e pés dela e, como se não bastasse, cortaram seus cabelos com um facão. O depoimento foi acompanhado pela família da vítima, que só se comunica através de linguagem de sinais. Mesmo com a participação familiar, esse será um caso com certo grau de dificuldade, já que muitos detalhes não puderam ser esclarecidos, dada a dificuldade de comunicação, como salientou o delegado do caso. Na Delegacia da Mulher, a informação é que as investigações tentam agora esclarecer as participações dos supostos envolvidos, quando identificados. de maneira que as investigações dos supostos envolvidos, Vamos lá.